Salve, salve galerinha! PES 2016 aí, estamos aqui naquela Copa Libertadores que eu ganhei do Corinthians agora há pouco Aí passei pelo Racing e agora vou pegar, acho que é o Colo Colo, o Big O Boys aqui, tá certo? Eu não sei se eu vou conseguir gravar a partida toda, porque eu só posso gravar até 15 minutos Mas quem puder, dá um like aí, quiser adicionar no canal, Monster ABC10, puder dar uma força aí Quem quiser adicionar, a gente joga junto, mesmo a batida aí Tô junto com os caras lá do Arena Soccer, quiser puxar lá no Face lá, tem vários campeonatinhos legais por fora E vamos pro jogo O time vai ser esse aí mesmo Bora pro jogo Alicô no Colo e São Paulo, lá da Libertadores Domingão, agora é meia-noite, né? O horário de verão, antes era 11h E aí o tricolor chegando, né? Torceri pra gente fazer uma boa partida Porque não é fácil, esse cara aí, ele era um dos que tinha feito mais gols, ele vem vindo também assim, ó Vem vindo bem Se eu não me engano, essa partida agora, final, é de 10 minutos Essas dicas de jogo são legais, galera, fica atento Porque aqui você aprende muita coisa, nessa tela aqui, ó, dicas de jogo Sempre aparece assim, entre um jogo e outro Começar logo Salve, salve senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos Eu sou o Silvio Luiz E o Mauro Betten fará os comentários Não é só um dever, é um prazer estar aqui com você, Silvio E com vocês pra acompanhar o grande jogo de futebol O moleque esperando o começo do jogo Que deve acontecer daqui a pouquinho Já, já Iremos acompanhar o jogo entre Colo e São Paulo Valdez Tentou jogar dentro da área Esse, como é que ele vai parar? Nossa Que goza Faz perto do meu time, é muito ofensivo, mano O cara tá jogando ali com 3 atacantes E viria no Vecchio Isso, isso Joga na direita que pode ficar legal Tem sorte que vocês levaram, hein, bala atrás Olhou, botou essa bola Fez o passe por entre os zagueiros Dá roxo, jogando o goleiro ao sair A manhã é a pena lateral Pegou um abraço pela mão de oca ali Meteu um pico nela Do jeito que veio o goleiro Alexandre Pato Olha o que aconteceu Tá certo, tá certo Tá no chão de vim com a defesa Deixa eu sobrar o pão de outra caixa Se ele não tivesse por ali o lance ia ser perigoso Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa São Paulo Ainda não acertou nenhuma finalização do gol Mas que coisinha feia Vamos Nossa Que possa perder esses gols, rapaz E viria no Vecchio É Até parecia que ia sair alguma jogada por ali Mas desse jeito Tá difícil Tá difícil Epa Tá no lugar certo o malandro ali Pra fazer o corte, hein Ganso Fez o passe por entre os zagueiros Beleza Afastou o perigo Foi muito bem na parada É isso aí, Marão Tem que correr pra ajudar lá atrás Se não Se não Não vai dar certo Passe, Nascere Beleza Tá louco Tá malteçando aí Uff Goste Pra mandar pra área Logo de cara o escanteio Tomar cuidado agora Que se não fizer o gol Contra-ataque Pode ser fulminante É Não espanou o toco da defesa não Gostei 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 Mandou pra dentro Cara Não, meu Cara que o jogador não Tem que ter chegado chutando Cara Parece o golador não Com o Sejú Tá certo Tá certo Tô no chão Dificulta a defesa E a bola volta Pro goleiro Eita Tava esperto No lance É bonitão Que bolacha Que que é isso Professor Olha pra cima deles Ganso O Sejú Não estou achando esse passe aí Cumprido demais Sensacional Vai na samba Vai na samba Ele deu um chute forte Pra frente Vai lá pra frente Aí não Opa Tá entrando na cozinha Nossa O goleirão foi monstro Jogou pra onde o nariz Tá apontando E acabou arrumando a cozinha Olha que lançamento Que ele fez Opa Parecia um chute Mas saiu o lançamento Tá certo Tá certo Pelo chão Dificulta a defesa Nossa Cara Eu tô perdendo Cada gol Trabalhou bem Com a companheira Gostei Gostei Dessa bola Enfiada Por baixo Nossa Cara Esse cara Tá com muita Sorte Nossa E olha Vai pra Boquinha Da Garrafa De goleiro Nossa E olha Que eu já fiz gol assim Com o Cardoso Ele enfiou a bota Lá de longe Tá certo Tem que arriscar mesmo Parece que tá perdendo gol assim Tá entendendo Pode perder gol assim Tem que soltar essa patada Lá Fazer o gol Garantir o título Libertadores Não é fácil chegar Onde eu tô chegando Não Vamos pro jogo O São Paulo Pode ficar contente Com o futebol demonstrado Mas ainda não conseguiu A diferença A vantagem No placar E você sabe Se até os 30 Do segundo tempo A coisa não virar Aí a torcida se vira Maldonado E agora tá marcado Aí o tiro livre Direto pra ele Mas puxando tá bom Não Puxa Tomar um gol de falta não O segundo tempo começou Ah não Aí é zoeira Quem mais além dele Poderia marcar um golaço assim Voltou muito bem ligado Pro segundo tempo E pode dar mais trabalho A partir de agora Esse cara é bom Na bola parada Falta não é só treinamento É categoria Que bela cobrança Saiu Saiu O primeiro zero Do placar Um na zero Parece que os caras Ficaram no vestiário Não voltaram pro segundo tempo E já tomaram gol Esse cara é trouxe O primeiro não solta a bola De jeito nenhum Desfassou lá pra frente Fez o passe por entre os zagueiros Segura o homem Que ele não vai parar não Aí não Aí não Tomando uns golzinhos besta Vantagem de dois gols Tentar mexer pra ver se eu consigo Ir atrás do placar Não sabe passar a bola Leva a pressão do adversário Leva o gol Grande contra-ataque Do Colo Colo Vai ser triste né Chegar numa fase dessa E as coisas caminhando assim Mal Mal Muito Mal Mas vamos aí Vamos em busca Não tá perdido ainda Não acabou Tá difícil Desce o seu filho Desse jeito Perdendo por dois gols De diferença Sem não Viu E o time tá batendo cabeça Véio Nossa Isso aí tem cheiro Isso aí Foi louco Foi dele O time tá totalmente Desorganizado Ele deu formação Três gols na frente Já dá pra beijar Viúva Jogada perfeita Tudo certinho E o chute O chute foi preciso Bem no alto E também até agora Pra fazer isso Vai rolar de novo Milão Na cara Três a zero Colocou a bola Na frente O Seju Cara vamos Muita calma Muita calma Do Fulicão Ali Pra interceptar A bola Aí Olha Filha de lançamento Tá embalando Meteu o bico Lá pra frente Caminhos Caminhos Tá difícil Entrando nessa cozinha Aí Tão da trancadona Vamos atrás Vamos atrás Pra desplacar É o que dá Cê Vamos Fazer um Do Fulicão Três E o que dá Fazer gol Marcação Cerrada Em cima Sem dar espaço O cara Conseguiu ainda Finalizar Valdez Valdez E o Guiano Vecchio Fez o passe Por entre os zagueiros Olha que arrancadaça Mal donato Mostrou o seu faro Begou hoje Mas ele tentou mandar Lá pra frente Tava bom pra mim Pelo do tempo Depois Opa Abriram a rola Lá no meio Fio Que a coisa Faticou Que oso Quanta paz De décadas Vão jogar Em cima Do caixão Uma bola Chega De malandagem Que lindo Esse cara Impressionante